Música Senhoras e senhores passageiros, bem-vindos a bordo. Obrigado por escolher a TAM. Antes de iniciarmos nossa viagem, pedimos sua atenção para algumas informações sobre segurança. Respeite o aviso de não fumar. Informamos que os toaletes estão equipados com detectores de fumaça. Retorne o encosto da poltrona para a posição vertical. Caldo. Retorne o encosto da poltrona para a posição vertical. Vamos lá. 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 Vamos lá.